Glória a Deus, boa noite irmãos, a paz do Senhor é todo, vamos colocar em pé esta noite Convido você a abrir a palavra em Marcos capítulo 10 Marcos 10 Amém irmãos? Nós vamos ler somente o versículo 49 e 50 Algumas pessoas ainda Então diz assim a palavra do Senhor em Marcos 10 Versículo 49 Parou Jesus e disse Chamai-o E chamaram então o cego Dizendo-lhe Tem bom ânimo Levanta-te e ele te chama Lançando de si a capa Levantou-se de um salto E foi ler com Jesus Amém? Vamos orar Para que o Senhor venha falar conosco Venha abençoar o culto desta noite Amém? Feche os teus olhos Levante as tuas mãos Ah meu Senhor Jesus Obrigada Senhor Por estarmos mais uma vez na tua casa Senhor a Deus Ah Pai Como o Senhor é um Deus bondoso Cuidadoso Tu tem sido um Deus misericordioso Tu és um Deus do amor Ah Pai E tem cuidado de nós Senhor a Deus Com muito zelo Ah Pai Por isso nesta noite Senhor a Deus Nós viemos até tua casa Senhor Para celebrar o teu santo nome Porque sabemos que só o Senhor a Deus É digno de honra e glória Pai Não há outro igual a ti oh Pai E nós estamos aqui Senhor a Deus também Para pedir perdão Senhor Perdoa-nos oh Pai Perdoa os teus filhos Senhor Porque nós somos pecadores sim Senhor a Pai E limpa-nos Senhor a Deus Limpa os nossos corações e pensamentos Perdoa o que nós temos feito Falado Senhor a Deus oh Pai Agido Senhor a Deus E não tem agradado teu coração oh Pai Pedimos perdão Senhor a Deus Porque queremos estar limpos oh Pai Diante desta noite Senhor oh Pai Porque sabemos oh Pai Que sem ti Senhor nada somos E que a tua palavra Senhor a Deus É o alimento Senhor E o nosso sustento Todos os dias oh Pai Nós somos totalmente dependentes de ti Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Tome este lugar E faça tudo conforme o teu querer e a tua vontade Que todo o nosso eu Senhor Caia a critério Que só o Senhor apareça nesta noite oh Pai Abençoa o culto Pai Abençoa as famílias representadas Senhor a Deus oh Pai Abençoe aquelas famílias que estão assistindo Senhor Alcança Senhor a Deus com cura Libertação Senhor a Deus Renova oh Pai nesta noite Senhor oh Pai Dá Senhor liberta os cativos oh Pai Estão imprimidos Senhor a Deus oh Pai Liberta Senhor a Deus em nome de Jesus oh Pai E abençoa Senhor a Deus oh Pai É que te pedimos nesta noite Amém Amém irmãos Amém Pode-se assentar irmãos E aqui nesse capítulo de Marcos Fala sobre o cego de Jericó O Bartimeu E o capítulo No verso 49 Parou Jesus e disse Chamai Chamaram então o cego Dizendo-lhe Tem bom ânimo Levanta-te Ele está te chamando E o cego de Jericó Lançou de si a capa Levantou-se de um salto E foi ter com Jesus Aqui irmãos Eu tenho um tema Para este capítulo Siga em direção a Jesus E desprenda-se de tudo que te leva Para uma identidade distorcida Porque Bartimeu Não era o nome daquele cego Ele era conhecido como O filho de Timeu O cego de Timeu Ele era reconhecido irmãos Pela sua deficiência E certamente irmãos Andando pela cidade de Assis Vocês tem visto São muito mendigos Não tem? Andarilhos E nós irmãos Reconhecemos Só de olhar para ele Só de olhar para o mendigo A gente fala Aquele lá É o andarilho Aquele lá É um homem de rua E eles costumam andar Pelas ruas Os mendigos Sem lembranças sólidas Pensando somente no hoje Não é verdade? Eles só pensam O que vai acontecer com ele hoje O que tem para ele hoje O que tem para ele comer hoje O que ele vai receber do hoje Eles não valorizam o seu corpo Eles não se importam em tomar banho Não se importam com as roupas Que vestem Não se importam Se cortam cabelo Eles são escravos irmãos De uma dura realidade Que nós estamos vivendo E é triste constatar Mas por eles não terem contado A ter um encontro real Com o nosso Deus Muito acabam Sendo isolados Morando Embaixo de pontes Na cidade grande Embaixo de viadutos Milhares abandonados Onde que eles possam Onde que eles possam Se abrigar da chuva E do frio E você já reparou Que eles estão sempre Acompanhados De alguma tralha Eles estão sempre Acompanhados De uma bolsinha Uma mochilinha Que para nós Irmãos Não tem valor nenhum Mas para eles Significa muito Porque aquele pouco Que ele carrega É o que ele depende Para a sobrevivência dele E Martimão aqui fala Que ele carregava uma capa Aqui diz Lançando-se a capa Naquela época No império romano Eles eram muito organizados E eles davam uma capa Para o mendigo Para se proteger E naquela capa Atrás da capa Estava escrito em latim Este homem É um Miserável Mendiqueiro E vive dias Era o que estava escrito Na capa E a capa Representava Para Martíneo Primeiro A identificação Que era o mendigo Que tinha uma vida De humilhação De angústia E de tristeza E também Representava Uma dependência Porque Ele dependia Daquela capa Para sobreviver E mendigar E também Uma proteção Que era a capa Que protegia dele Do frio E da chuva Naquela época Era muito frio Onde ele estava Da poeira E entre outras coisas Mas ele Quando teve Encontro com Jesus Ele deixou Uma capa Lançando De si Sobra Lançando De si A capa Diz aqui No 50 E ele Deixou a vida Velha Para trás O cego Não ia precisar Mais daquela capa Não era mais necessário Pedir esmola Quando ele encontrou Jesus E ele foi curado Nós irmãos Somos nova criatura Como estamos Jesus E sem essa capa Ele não seria mais Identificado Como um mendigo A nossa Identificação Irmãos É que nós Somos O povo de Deus Redimido Para herdar Uma vida eterna É essa Que deve ser Na nossa marca Nós somos Totalmente Independente Do Senhor E temos a certeza Que é o Senhor Que prover Todas as coisas Na nossa vida Antes o cego Vivia das esmolas E hoje Naquela época Quando aceitou Jesus Ele Dependia das esmolas E dos homens E agora Ele dependia Exclusivamente Da graça Do nosso Deus Eterno A verdadeira Proteção Encontramos No Senhor Os dias Maios Difíceis Mas o Senhor Os guardará De todo mal E nós somos Totalmente Dependidos Quando estamos Com Ele E aqui diz Levantou-se Somente o Senhor É capaz De levantar O homem Tirando do Comodismo Espiritual Da sua vida Espiritual E colocando Na posição De fé Espiritual E ainda Diz Que Ele Teve com Jesus A salvação Irmãos É um encontro Pessoal Nosso Com o Senhor E esse encontro Mudou Totalmente A vida Daquele século De forma Que aconteceu Da mesma forma Esta noite Jesus Nos chama E Ele Ele quer Nos levar Para uma Nova Realidade De vida Assim como Chamou o século E os séculos Foram Ao encontro Dele E lançou A capa Jesus Nos chama Todos os dias E é uma decisão Nossa Lançar a capa No entanto Precisamos Deixar a nossa Capa Para trás E isto é Abandonar Tudo aquilo Que representa Uma identidade Distorcida E seguir Em direção A Cristo Pois o Senhor Está Disposto A nos oferecer Um lugar Da capa Velha E suja Um manto De realeza Glória a Deus E somente Ele Resgata O homem Da condição De mendigo Para me dar O status De filho Nobre De Deus Você quer Isso Você quer Ser um Nobre Filho De Deus Você quer Ter o Manto Da realeza Do Senhor É isso Que o Senhor Tem para nós Mas a decisão É nossa Porque a capa Que o mundo Tem oferecido Ao homem Não consegue Satisfazê-lo Completamente Pelo contrário Essa capa Só tem trazido Angústia Tristeza Decepção E morte Espiritual Nesta noite Eu convido você Deixa a velha capa Para trás Porque o Senhor Está aqui E Ele Convida-nos A participar Da realeza De Ele Na vida eterna Cabe a nós Decidir Continuar Como estamos No comodismo Porque a capa Também É um comodismo Que a gente Quer carregar Ou Você quer Participar Da festa Com Ele Lá Na eternidade Amém? Esta é a palavra Que o Senhor Trouxe ao meu coração Que você fique Com essa palavra E siga sempre Na direção Do nosso Senhor Jesus Cristo Amém? Glória a Deus Vamos adorar O Senhor Nesta noite Amém? Graça e paz Igreja Amém Mais uma noite Nós estamos aqui Por causa Do Senhor Jesus Amém? Nós estamos aqui Para agradecer Para adorar O nome Dele Por tudo aquilo Que Ele já fez Por nós Antes que você Tomasse a decisão De sair Da sua casa E vir Para o culto Hoje Antes que você Tomasse a decisão De seguir O nome Do Senhor Jesus Muito antes Ele já Te amou Muito antes O Senhor Já te escolheu Muito antes O Senhor Já preparou Planos E sonhos Contigo Que nessa noite A gente saiba Reconhecer A gente começa Esse culto Agradecendo Tudo aquilo Que o Senhor Tem feito Por nós Todos os dias Tudo que Ele Tem liberado Sobre a nossa vida Todos os livramentos Que às vezes A gente nem sabe Que acontecem Ou aqueles Que a gente vê Com os nossos Próprios olhos Mas que nessa noite Nossa primeira Palavra Para o Senhor Seja uma palavra De gratidão Seja uma palavra De adoração De um louvor De quem diz Senhor Eu não tenho Como pagar Eu não tenho Como devolver Tudo aquilo Que o Senhor Já fez Por mim Mas hoje Eu estou aqui Hoje eu vim aqui Para te adorar Vim para adorar-te Vim para prostrar-te Vim para dizer-te És meu Deus Deus És totalmente Amável Totalmente divino Tão maravilhoso Para mim Luz do mundo Luz do mundo Viesse a terra Para que eu puder Para que eu puder Vim para abertura-te Vim para brilhar-te Vim para adorar-te Vim para adorar-te Vim para adorar-te Eterno rei, exaltado nas alturas, louvinhoso no céu Me deviesse a terra que criaste, por amor porres de Deus Vim para adorar-te Vim para dizer que és meu Deus És cordalmente amável, cordalmente digno Tão maravilhoso para mim Eu nunca saberei o preço dos meus pecados da cruz Eu nunca saberei o preço dos meus pecados da cruz Eu nunca saberei o preço dos meus pecados da cruz Eu nunca saberei o preço dos meus pecados da cruz Vim para adorar-te Vim para buscar-te Vim para dizer que és meu Deus Vim para adorar-te 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 Teu nome Sobre toda Mente e coração Pois sempre existe Paz em Tua presença Camus Jesus Jesus eu quero Declarar Teu nome Lembrando os vícios Desta geração Lembrando que há esperança E liberdade Camus Jesus Teu nome é Cura É poderoso Teu nome é Vida Destrói cadeias Dissipa as trevas Vem sempre Dissipa as trevas Jesus eu quero Declarar Teu nome É poderoso É poderoso É poderoso Salve e glória Clão, oh Jesus Teu nome é cura É poderoso Teu nome é vida Destrói cadeia E sigo as delas Vem sem dia Teu nome é cura É poderoso Teu nome é vida Destrói cadeia Que se faz delas Vem sem dia Declare pelas ruas O nome de Jesus Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz Sobre sua família Canto o santo Ele vai trazer a sua luz Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz Ele vai trazer a sua luz Sobre a escuridão Sobre a escuridão Destrói Destrói cadeia E sigo as delas Vem sem dia Amém Existe um Deus Existe um Deus Existe um Deus Que diz que os céus e os céus e as terras podem ser abalados Mas aquele que estiver debaixo Mas aquele que estiver debaixo da vontade do Senhor Esse pode descansar à sombra de suas asas Esse pode sorrir no meio da tempestade Esse pode ter paz no meio da guerra Esse pode atravessar o deserto Caminhando, cantando e louvando o nome do Senhor Existe um Deus em quem você pode confiar Entregue todos os seus caminhos a Ele nessa noite Confante em nosso Deus E em seu eterno amor Nós seremos abalados Nós seremos abalados Nós seremos abalados Nós seremos abalados Não seremos abalados Nós seremos abalados Na batalha Permaneceremos em fé Se exércitos Se querem contra nós Não seremos abalados Não seremos abalados Nós 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 seremos abalados Eu 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 seremos abalados Aleluia Aleluia Xalom amados Xalom amados Louvado seja o nosso Deus Amém 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 Você pode acertar Glória a Deus Deus é poderoso Eu trago o abraço Dos irmãos de Londrina Trago o abraço Das irmãs aqui Da quadrangular que eu ministrei ontem Então foram três dias Abençoados que o Senhor Nos permitiu ministrar E é muito bom Estar aqui com você Não é? É bom ir Mas é bom voltar também Não é verdade? Deus é poderoso e Ele é precioso Assim assentado Abra comigo a palavra do nosso Deus Amém de Ezequiel Capítulo 37 Ezequiel capítulo 37 Versículo 1 Nós vamos ler algumas partes E vamos observar o que o Senhor tem pra nós Só o versículo 1 agora 37 versículo 1 A mão do Senhor estava sobre mim E me carregou para fora No Espírito do Senhor E me pôs no meio de um vale Que estava cheio de hostes Querido Deus Amado Senhor Deus de honra Deus de glória Deus de maravilhas Quero te louvar e te engrandecer Por tudo que tenho visto o Senhor fazendo Eu quero te engrandecer Porque a sua verdade é poderosa E assim a tua verdade transforma Liberta, restaura Traz o entendimento da salvação Fala conosco Senhor Abra as escrituras Espírito Santo neste lugar Abra o nosso entendimento Para compreender o coração Para entender as duas palavras Senhor Que venha a tua unção A tua unção Com a palavra profética Revelada, aprovada Do seu mover Da sua presença Dos anjos que aqui estão Que façam exatamente O que o Senhor determinou Move Senhor aqui O céu e a terra Move o nosso coração Abrimos ó Deus A nossa mente E o nosso coração Para ti essa noite Muito obrigada Senhor Amém Se alguém puder desligar Aquele ventilador para mim Fazer o favor Eu agradeço Pode deixar só esse aqui Se vocês quiserem desligar Os outros Tiveram muito geladinho E pode desligar também Tá bom? Mas esse deixa para mim Obrigada Muito bem Amados Nós precisamos A cada dia Buscar O entendimento Do poder de Deus Da graça de Deus Do mundo sobrenatural Nós ficamos muito presos A terra As coisas materiais Da terra O que é físico O que é natural Mas o Senhor Esta noite Está ministrando Ao meu coração Para que possamos Subir E viver Aquilo que Ele tem No sentido Do sobrenatural Se manifestando Acessar o sobrenatural Acessar as coisas Invisíveis As coisas As coisas que não Vemos O poder que não Vemos A unção que não Vemos A resposta que não Vemos O milagre que não Vemos Para que então Ele desça E possamos ver Tudo isso Viver tudo isso Sentir tudo isso Liberar tudo isso E essa visão De Ezequiel É o profeta De Deus Fala algo Tão extraordinário Nós vamos Citar algumas Coisas aqui Mas não vou Me ater só a isso Em outras situações Que Deus tem Para nós E aqui Já no versículo 1 Vem com o poder Impactante A mão do Senhor Estava sobre mim E me carregou Glória Para fora Do Espírito Do Senhor A mão do Senhor Precisa estar Sobre nós Todos os dias Eu não posso Ficar distraído Ou desapercebido Com as coisas Deste mundo Que me embaraçam E que tomam O meu tempo O tempo todo E ficamos Cansados E exaustos A ponto De Trocar Qualquer coisa Do que estar Na casa De Deus Mas aqui O profeta Foi tomado A mão do Senhor Estava sobre ele E carregou ele Levou ele Transladou ele Tirou ele De um lugar Para o outro A mão do Senhor Precisa estar Sobre nós O tempo Todo E nós Precisamos Estar preparados Para que Qualquer momento O Senhor Nos carregue O Senhor Nos conduza Ao sobrenatural O Senhor Nos conduza A visão profética O Senhor Nos conduza A uma revelação Do céu Para nós Nós não podemos Viver Aquilo que Deus Tem para nós De maneira Superficial Parcial Porque o que Deus tem Para cada Pessoa Que crer É algo Extraordinário A ponto Do Senhor Abrir os nossos olhos Para a mão Do Senhor Nos carregar No Espírito Do Senhor Que é o Espírito Santo Você está disposto Ou você tem medo Você está disposto Ou está Ocupado Demais Para uma manifestação Dessa Você está disposto Ou você está Cansado Demais Para desfrutar De algo Extraordinário Como esse Deus te chama Como profeta Nessa terra E o profeta Tem que estar Disponível O profeta Tem que estar Disponível 24 horas O tempo Todo Para que Deus Fale com ele Para que Deus O conduza No Espírito Para que Deus Revele a ele Coisas Extraordinárias Mas pastor Eu não tenho Muito tempo Que eu trabalho Mas você pode Trabalhar E está sempre Disponível Para o Senhor Você pode Fazer o que Você tem Que fazer Nessa terra Mas está Sempre disponível Para o Senhor Porque ele Sabe o tempo Que ele quer Falar Ele sabe Quando ele Deve falar Ele sabe Quando a mão Deve estar Em tua vida Para mover Mas não se ocupe Com aquilo Que tira A possibilidade De Deus Fazer isso Não se ocupe Com aquilo Que tira A possibilidade De Deus Mover o sobrenatural Não deixa Nada impedir O mover De Deus A mão de Deus Está sobre você E a palavra De Deus Diz que levou O Senhor O Espírito do Senhor Levou Ezequiel Ao vale De ossos Naquela época Em alguns lugares As pessoas Eram jogadas Em vales Algumas Não eram Segundadas Principalmente Lá em Jerusalém Existia Um vale Chamado Vale de Rinom Que dali Vem toda A expressão Do termo Inferno Porque as pessoas Ali Sacrificavam Seus filhos A Moloque Que é um Deus Poder Reduz Reis Faziam isso E ali havia Fogo E eles jogavam As suas crianças Dentro Desse Deus E dentro Dele saia Fogo Porque era Uma estátua E todo Vale de Rinom Havia fogo Porque eles Também jogavam Lixos Ali O lixo Da cidade Era Incinerado Ali Junto Com as Crianças Sacrificadas Pessoas Doentes Leprosas Com doenças Terríveis Se jogavam Ali Para serem Queimadas Por não Suportar Tal situação Então Ali Também Era o Vale De Ossos Secos Mas Ezequiel No caso Estava Tendo Uma Visão Uma Revelação Glória Então Deus Começa A falar Com Esse Profeta E Diz A ele Assim Versículo 2 E Me Fez Passar Ao redor Dele E Eles Eram Muitos No Vale Aberto E Eis Que Eles Estavam Muito Cedos E Ele Me Disse Filho Do Homem Podem Estes Ossos Viver E Eu Respondi Ó Senhor Tu Samos Novamente Ele Me Disse Profetiza Sobre Estes Ossos E Diz Ó Vós Ossos Secos Ouvi A palavra Do Senhor Assim Diz O Senhor Deus A Estes Ossos Eis Que Eu Farei Com Que O Fôlego Entre Vós E Vivereis E Colocarei Tendões Sobre Vós E Fareis Crescer Carne Sobre Vós E Vos Cobrirei Com Pele E Porei Fôlego Em Vós E Vivereis E Sabereis Que Eu Sou Senhor Então Profeticei Como Havia Sido Ordenado Tenha um pouquinho Quando Deus Deus Te Dá Um Entendimento Quando Deus Te Dá Uma Palavra Faça Exatamente Como Deus Diz Porque Ele Sabe Muito Bem O Poder Da Palavra Dele E Quando Nós Liberamos A Palavra Do Senhor O Poder Da Palavra É Liberado Junto Para Manifestar O Que Deus Tem Então Vamos Falar Hoje Sobre Oração Profética Quando Nós Falamos Nós Profetizamos Quando Nós Liberamos A Palavra De Deus Nós Profetizamos E Profetizar É Declarar Algo Que Vai Acontecer A Oração Profética É Declarar Algo Que Vai Acontecer E Deus Com A Sua Mão Sobre Nós Que Nos Conduz Pelo Espírito Ele Também Nos Dá Revelação Do Que Fazer Quando Ele Nos Conduz Da Direção Que Ele Tem Para Nós Da Estratégia Que Ele Tem Para Nós Porque Deus Não Nos Deixa Ai Agora O que Eu Faço Por Onde Eu Vou Qual O caminho Não Ele Dá A Estratégia Ele Dá O Direcionamento Ele Dá A Palavra Para Que Se Manifeste Aquilo Que Ele Detendeu De Do Para Nossa Vida O Profeta Diz Tu Sabe Segundo E Aí Deus Diz O Que Então Fala Assim 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 O Que Ele Fez Ele Falou Ele Profetizou Como O Senhor Lhe Odenou Muitas Vezes Nós Queremos Lançar Palavras Assim Direção Palavras Ao Vento Mas Até Mesmo As Palavras Ao Vento Elas Podem Se Manifestar Por Isso Que Nós Precisamos Tomar Cuidado Orar A Palavra De Deus O Que Está Nas Escrituras Também É Uma Oração Profética Onde Nós Liberamos O Senhor Está Escrito Senhor Está Escrito E Se Eu Observar Uma Área Da Minha Vida Que Eu Preciso Uma Base Da Palavra De Deus Para Que Se Manifeste O Que Eu Preciso O Que Entenda Minha Necessidade No Momento Que Estou Vivendo Então Eu Libero A Palavra E Ela Se Manifestou Porque A Palavra De Deus Ela É Viva A Palavra De Deus Continua Sendo Criativa Tem Poder De Criação Tem Poder De Transformação Tem Poder Para Dar Vida Tem Poder Para Mudar Situações História Dividir Fazer Um Divisor De Águas Em Nossa Vida Então Ele Ordenou Exatamente Como Deus Havia Dado A Ele Veja Eu Profetizei Versículo 7 Como Havia Sido Ordenado Enquanto Eu Profetizava Houve Um Ruído Enquanto O Profeta Profetizava As Coisas Começaram A Se Movimentar Então Na Tua Oração Profética Daquilo Que Você Precisa Ou Alguém Precise Você Vai Orar Você Vai Buscar Você Vai Clamar Você Precisa Ver O Movimento Dessa Oração Você Precisa Ver O Movimento Dessa Oração Talvez Não É Imediato Talvez Tem Tempo Talvez Exija Perseverança Talvez Exija Constância Talvez Exija Algo Que Precisamos Tirar Ou Acrescentar Mas Nós Sabemos E Cremos Que Haverá O Movimento Do Céu O Movimento Do Céu A Favor Porque Quando Você Começa A Orar A Palavra Quando Você Começa A Profetizar A Palavra O Inferno Fica Desesperado Mas O Céu Começa A Se Movimentar Pela Ordem De Deus Então A Oração Profética Muda Até O Ambiente A Oração Profética Muda A Natureza Você Viu Que Nós Pedimos Chuva Você Viu Que Nós Pedimos Ao Senhor Que Viesse A Chuva E Quando Vem E Muda O Clima E Muda O Tempo Olha Esse Vento Que Está Não É Toa Há Um Movimento Sobrenatural Acontecer Não É O Vento Então Reclame Do Vento Não Reclame Da Chuva Porque É O Governo De Deus Há Um Movimento Presta Atenção Nos Sinais Há Um Movimento O Vento É Sinal De Movimento Sobrenatural Porque O Vento Representa O Próprio Espírito De Deus Deus Está Movendo Algo E Eu Tenho Estar Espiritualmente Antenada Atenta Alinhada Para Que Então O Senhor Possa Usar A Minha Vida Usar A Sua Vida Para Aquilo Que Ele Quer Liberar Para Aquilo Que Ele Quer Manifestar E Ele Quer Usar Você Para Manifestar Algo Algo Para Você Algo Para Sua Família Algo Para Sua Cidade Algo Para Sua Nação Algo Para Um Ed Querido Algo Então Fique Atento Fique Atento Com Seu Radar Espiritual Fique Atento Para Você Então Receber A Informação Receber Aquilo Que Será Ordenado Para Você Fazer A Palavra De Deus Diz Que Começou Ali O O O O O O O Começou A Bater Vem Tentões Vem Os Músculos A Carne A Pele Ficou Tudo Ali Voltou Tudo Ali Mas Não Havia Vida O Corpo Havia Sido Totalmente Restaurado De Um Grande Exército Mas Havia Não Havia Vida Então Quando Você Começar A Observar O Movimento Sobrenatural Daquilo Que Deus Revelar Para Você E As Vais Falar Mas Não Tem Vida Esse Negócio Alguma Coisa Aconteceu Mas Parece Que Não Está Completo Não Está Definitivo Espere Porque O Senhor Dará Mais Estratégia O Senhor Dará Mais Revelações Mais Visões Sonhos Proféticos Se Ele Fizer Entendimento Das Escrituras Então Quando Você Olhar Para Algo Ou Alguém Que Pareça Ser Vale De Ossos Secos Uma Situação Que Pareça Ser Vale De Ossos Secos Não Desanime Não Chore Não Desespere Se Posicione Senhor Qual É O Meu Papel Para Mudar Essa Situação Qual É Meu Papel Para Que Isso Seja Alterado Seja Transformado Seja Tirado Qual É A Minha Parte Nisso Amados Os Profetas Do Senhor Eles Quando Se De Deus Ele Se Torna Um Canal De Poder Para Deus Manifestar Do Céu Para Terra Porque O Profeta Ele Vamos dizer Assim De Maneira Simples Ele Acessa O Sobrenatural O Profeta Ele Acessa O Sobrenatural E Deus Observando O Profeta Acessando O Sobrenatural Manifesta O Poder Para Toda Uma Geração E Para Toda Uma Região Porque Muda Toda Uma Questão Geográfica Tem Profeta Aqui Nessa Casa Glória a Deus Diga para a pessoa que está do lado Fala Se A Pastora está falando de você camarada Não espera um fazer por você Fá você por você mesmo Porque Deus está dizendo Eu quero que você acesse Eu quero que você receba a revelação Eu quero que você faça o que eu estou ordenando Porque do jeito que eu determinar Na minha palavra, nos meus mandamentos É que vai acontecer Fora disso, não tem acesso espiritual Não tem acesso ao sobrenatural Não tem mudança no natural E a palavra de Deus vai dizer isso Versículo 8 Quando eu completei Eis que os tendões e as carnes Vieram sobre eles Pére Deus cobriu por cima Mas não havia fôlego neles Então o Senhor Olha, outro passo para a estratégia Profetiza o vento Profetiza, filho do homem E diz-lhe ao vento Assim diz o Senhor Deus Vem dos quatro ventos Ó fôlego E respira sobre estes mortos Para que eles possam viver Então eu profetizei como ele me havia ordenado E o fôlego veio Para dentro deles E eles viveram E se levantaram sobre os seus pés Um exército Extremamente Grande Qual é a situação da tua vida Que é um vale de ossos secos? Que não tem vida Que não tem fôlego Que não tem jeito mais Qual é a ordem que Deus te dá Diante dessa situação? O que as escrituras dizem para você Diante da situação que você ou eu Possamos estar vivendo Diárias da nossa vida De questões da nossa vida Porque eu não posso Servir a Deus Só para eu me sentir bem Eu tenho que servir a Deus Com o entendimento De que eu preciso da salvação A salvação da minha alma E não tem nada a ver com religião Tem a ver com o poder Da manifestação do Criador Que salva Que nos salva Mas qual é a questão? Qual a área? Qual é a ordem que Deus te dá Essa noite? Profetiza De acordo com a minha palavra Profetiza De acordo com a minha palavra Então a oração profética Ela acessa o sobrenatural Mas ela transforma o natural Vou repetir A oração profética Acessa o sobrenatural E ela muda Altera 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 a morte Da morte para a vida Da doença para a cura Da miséria para a prosperidade Da desemprega para a porta aberta E assim vamos É uma mudança Essa visão do profeta Ezequiel Ela estava falando da nação de Israel A nação de Israel Que estava na época dele Aniquilada A nação estava destruída Então Deus estava dizendo Para o profeta Profetiza Profetiza Esse é o significado Dessa visão Uma nação destruída E Deus dizendo ao profeta Profetiza Para que volte A viver Esse grande exército Que era a nação de Israel Então Eu digo para você Esta noite Profetiza Sobre as suas questões Profetiza Faz uma oração profética Senhor Essa situação está assim Mas eu declaro Isso Isso Em nome de Jesus Estou orando Estou clamando Eu não estou vendo isso agora Mas eu creio Que eu verei Essa situação Dessa forma E não daquela mais Olhe pela sua família Dessa forma Olhe pelos filhos Olhe pelo marido Pela esposa Olhe você Que ainda é solteiro Olhe pelos seus pais Olhe pelo teu futuro Olhe Profetiza Porque o profetizar É declarar algo Para o futuro E o teu futuro É daqui meia hora Não é só amanhã Nem depois da manhã Nem daqui uns meses Nós estamos Já caminhando Para o futuro E o que você quer Do teu futuro Quer viver O que você está vivendo Hoje Ou quer melhorar Ou não quer levar Adiante Aquilo que é ruim Existe uma palavra Sobre Israel Que tem a ver Com essa passagem Que é bastante Interessante Abra comigo No livro de Isaías Acho que eu não marquei Desculpa Esqueci Esqueci de passar aqui O livro de Isaías Fala assim Pode uma nação Nascer em um dia Pode uma nação Nascer em um dia Ser criada em um dia só E nós vemos Que a nação de Israel Ela se tornou A nação de Israel Em um dia só Reconhecida Como o Estado De Israel Em 1948 Dia 14 de maio O brasileiro Osvaldo Aranha Que deu um voto Minerva lá Então fale de ossos Serbos Que fala sobre Israel Mostra isso E Ezequiel viveu Por volta De 701 A 740 Antes de Cristo Deus fez ou não fez Deus moveu ou não moveu Mas demorou tanto tempo Assim Era uma questão de nação Mas a sua questão Não vai demorar mais de dois mil anos Profetiza A tua boca pode ser usada Para o bem ou para o mal Deus disse Para o povo de Israel Hoje eu coloco Diante de você A bênção e a maldição Vamos ver isso Deuteronômio Capítulo 11 Versículo 26 O que você precisa declarar Tudo que nós oramos Falamos É sempre Em nome de Jesus 11 e 26 Diz assim a palavra do Senhor Eis que neste dia Eis que neste dia Põe diante de vós Uma bênção E uma maldição Uma bênção Veja o que nós oramos Veja que interessante Lá Ezequiel fala Ordeno Profetizei Profetizei E a gente Cumpre a ordem Quem acha que é dono do seu próprio nariz Faz o que quer Mas quebra Se quebra Então o Senhor Coloca duas opções Uma bênção E uma maldição Então eu te pergunto Qual é que você vai escolher Todo mundo É inteligente Não Eu quero a bênção Então o Senhor Vai dizer Então Ante naquilo que eu Ordenei Faça como eu Ordenei Porque a bênção Vem para quem Obedece Então a oração Profética Só é atendida Quando ela É feita De acordo Com aquilo Que Deus Ordenou Para a bênção Só que eu não posso Pegar a minha boca Como o nosso Irmão Tiago Fala E liberar Uma maldição Da minha boca Não pode sair Duas coisas Ou é bênção Ou é maldição Vamos ver O que Tiago Fala Lembrando que Esse Tiago Aqui É o irmão De Jesus Filho de José E Maria Não é o Tiago O discípulo Lá dos dois discípulos Tá bom Esse aqui É Outro Tiago Vamos lá Tiago capítulo 3 Versículo 1 Meus irmãos Muitos Muitos Não sejam Mestres Sabendo Que receberemos Maior condenação Porque todos Tropeçamos Muitas vezes Se algum homem Não tropeça Em palavra Este é um homem Perfeito E capaz Também De refrear Todo o corpo Ora Nós colocamos Freio Nas bocas Dos cavalos Para que possam Nos obedecer E dirigimos Todo o seu corpo Vede também Os navios Que Embora Sendo Tão grandes E levados Por impetuosos Ventos São dirigidos Com um leme Bem pequeno Por aquele Que Os governa Assim também A língua É um pequeno Membro E gloria-se De grandes Coisas Vede Quão grande Bosque Um pequeno Fogo E seteia E a língua É um fogo Um mundo De iniquidade Assim a língua Está entre Os nossos Membros Que contamina Todo o corpo E inflama O curso Da natureza E é inflamada Pelo fogo Do inferno Porque todos Os tipos De animais E aves De serpentes E coisas Do mar É domado E domado Pela humanidade Mas a língua Nenhum homem Pode domar É um mal Indisciplinado Cheio de veneno Mortal Com ela Bendizemos a Deus E pai E com ela Maldiçamos os homens E foram feitos A semelhança De Deus De uma mesma boca Procedem Benção E maldição Meus irmãos Não convém Que estas coisas Sejam assim Porventura De alguma fonte De um mesmo local Jorram Água doce E amarga Pode a figueira Meus irmãos Produzes em todas Ou a videira Figos Assim tampouco Pode uma fonte De água salgada E doce Que é um homem Sabido E dotado De conhecimento Entre vós Que mostre Pelo seu bom comportamento As suas obras Com a mansidão E sabedoria Mas se tens Uma amargura Inveja Desculpa Mas se tens Uma amarga inveja E contenda Em vossos corações Não vos glorieis Nem mentais Contra a verdade Essa sabedoria Não se desce Do alto Mas é terrena Sensual E diabólica Porque onde está A inveja E contenda Aí há confusão E toda obra Do mal Mas a sabedoria Que vem do alto É primeiramente Pura Depois pacífica Gentil E fácil De ser invocada Cheia de misericórdia E de bons frutos Sem parcialidade Sem hipocrisia E o fruto Da justiça É semeado Na paz Daqueles que praticam A paz Meu capítulo todo O que era necessário Veja Deus quer te usar Com a oração profética Mas você tem que tomar cuidado Com aquilo que você profetiza Lembra que Jesus Olhou lá Para Figueira E pensou Que tinha um frutinho Lá no dia E falou assim Nunca mais Daça fruto de ti No outro dia Ela estava seca Então a nossa boca Ela pode profetizar Benção E maldição Mas você sabe Que existe A oração contrária E a oração contrária É feitiçaria Quando eu oro Aquilo que eu quero E não aquilo Que me ordena Quando eu oro Aquilo que eu quero Para o outro Não aquilo que está Dentro das escrituras Por isso Deus está dizendo A oração profética Precisa ser De acordo Com aquilo Que eu ordeno De acordo Com a minha palavra De acordo Com as escrituras Para que então Se manifeste Aquilo que eu quero Usar você Para manifestar Para que você Seja gente Do meu poder E não Do inimigo Manifestar o bem E não o mal A bênção E não a maldição O poder E não a destruição Então Deus Quer que você Olhe para as situações Olha para as pessoas Que estão lá E digam assim Você está ouvindo a palavra? Deus quer usar você Para profetizar Algo que vai mudar A história De pessoas Por isso Eu tenho que pedir Só O que é bom Para não destruir Então a situação Que nós passamos Pode ser alterada Quando profetizamos Quando profetizamos Como nos é Ordenado Abra comigo Romanos 4 17 A parte C do versículo A última frase C do versículo Diz assim O Deus O Deus O Deus que dá vida Aos mortos E chama a existência A coisas Que não existem Como se Existissem Deus criou todas as coisas Com o poder Da sua palavra Mas o homem Ele formou com as suas mãos Ainda hoje Quando eu passo Essa oração Profética Segundo aquilo que o Senhor Me ordenou De acordo com as escrituras Eu posso trazer A existência O que não existe O que Ele ordenou A palavra é dEle O poder de trazer A existência É dEle Eu sou só O canal Para fazer com que A palavra dEle Seja liberada A palavra dEle Volta vazia Para ele Não Não é o que diz Isaías 55 A palavra que sai Da minha boca Não volta para mim vazia Mas faz exatamente Aquilo que eu Ordenei Que ela fizesse As coisas Não vão cair do céu Para você As coisas Não virão De bombejada Para você Mas tudo Que você precisa Já está Feito Pronto Indeterminado Para você Mas Deus Quer que você Faça a sua Parte Então Faça Como o Senhor Te ordenou E você Verá O poder De Deus Mudando Tudo Que precisa Segurar Glória a Deus Glória a Deus Você está disposto A se usar Por Deus? Sim E lembre assim Fala para Deus Assim Senhor O Senhor O Senhor O Senhor pode Me usar Para mudar Questões Da minha vida Mas pode Me usar Para que outras Questões E outras Pessoas Também Sejam Então a oração Profética Ela muda o ambiente Ela muda a geografia Ela muda a região Ela muda as circunstâncias Ela muda Tudo que precisa Ser mudado Porque tem coisa Que não precisa Ser mudada Então não reclama Do vento Porque há um movimento No sobrenatural Eu tenho que aprender A ler Os movimentos Da natureza Porque é o Senhor Que está ordenando Alguma coisa O Senhor Está determinando Alguma coisa Eu é que tenho Que saber Porque cada lado Que o vento Venta Tem um significado Se ele vem do norte Não é algo Muito bom Se ele vem do sul É prosperidade Então cada lado Tem um porquê Para que Não é só Você vê que tem Norte, sul, leste, oeste Os pontos E os caras Tudo Deus criou E tem um porquê Para que E se você Prestou atenção O vento está vindo De todos os lados Dá uma olhadinha No vento No vento não No movimento Do vento Porque o vento Dá uma olhadinha Dá uma olhadinha Que é a hora Que ele vem do leste Hoje mesmo Ele está vindo do leste Mas daqui a pouco Ele dá uma Revorteia Assim ó Aí já é um outro caminho Você sabe Você sabe que são os anjos Se movimentando Você sabe que o vento É o Espírito Santo Que está Se manifestando Aleluia Aleluia Deixa Deus te ajudar Levanta Levanta agora Fazendo um favor Vamos fazer isso Vamos fazer isso Na prática Estende primeiro Em direção Lá da sua casa Sua mãe O que precisa Ser mudado Lá O que está seco Lá Que não tem mais vida Lá Que o negócio está complicado Que aos teus olhos Não tem mais jeito Que essa situação Está difícil O que? Se você Mora sozinho Faça suas questões Pessoais Se tem mais alguém Com você Se toda a tua família Está aqui Ou não Abra a tua boca E libera A oração Profética Não sou eu Que vou orar Com você não É você Que vai orar Vamos lá É um exercício Começa a orar Ora pela saúde Começa a orar Ora pela Pela família Pelo casamento Pelo papai Pela mamãe Pelo irmão Vai orando Está precisando Do que? Lá na tua casa Está faltando o que? O que que disseram Contra você Na tua casa? Qual o teu sonho Que não Que está morto Que não está realizado Qual é o teu sonho? Quais são os seus projetos? Que não sai Do papel Que não sai Da gaveta Não está esquecido Quais são? Eu não estou ouvindo Você orar Como é que se profetiza? A boca fechada Manda embora Manda embora Manda embora Manda embora Manda embora Essa questão financeira Material Manda embora A tristeza O abatimento Manda em nome de Jesus Manda embora Manda embora Manda embora Manda embora Manda embora nós profetizamos a salvação dessa pessoa nós profetizamos a cura nós profetizamos essa pessoa cheia do Espírito Santo profetizamos a salvação a libertação essa dor na alma essa dor no corpo Senhor levanta essa pessoa do leito de enfermidade de doença crônica tira todo o mal nessa mente todo o engano em nome de Jesus nós declaramos a libertação em nome de Jesus nós declaramos a vida em nome de Jesus nós declaramos as portas abertas as bênçãos aqueles Senhor que vão fazer concursos que vão fazer Senhor Jesus os Enem os dias do Enem em nome de Jesus que esse sonho que está morto comece a ser ressuscitado que esse filho essa filha comece a ser resgatado que haja transformação agora vira para cá queridos em nome de Jesus agora levanta a tua mão e comece a fazer uma oração profética pela tua vida pessoal pelo teu trabalho os teus sonhos os teus sonhos os teus estudos aqueles que estão estudando seus projetos de trabalho começa a orar pela tua saúde começa a orar pelo teu corpo agora é por você entendeu? por você você orou pela tua família ora por você agora Senhor em nome de Jesus todo diagnóstico seja mudado toda doença toda tristeza de alma toda doença do corpo tudo aquilo que é espiritual nós repreendemos o nome de Jesus abençoa o trabalho abra os portos do trabalho abençoa Senhor Jesus aqueles que estão aguardando causas da justiça em nome de Jesus os estudos os sonhos os projetos pessoais e crescimento move Jesus muda muda essa questão muda Jesus quebra Senhor ordeno que todo mal caia por terra Senhor traga a existência uma mudança em cada área que está sendo colocada diante de ti traga uma mudança eu profetizo sobre a tua vida agora recebe eu profetizo sobre a tua vida o avivamento o fogo do Espírito Santo o vento do Espírito Santo o poder do Espírito Santo o despertar espiritual o poder restaurador renovador do Senhor sobre a tua vida profetizo sobre a tua vida paz alegria vitória saúde em nome de Jesus que você seja feliz que o poder de Deus inunde a tua vida mude a tua história mude as situações da tua família e da tua vida eu te abençoo em nome de Jesus com as bênçãos celestiais com as bênçãos do Senhor que você seja um testemunho vivo do poder de Deus da graça de Deus da unção de Deus que as tuas mãos sejam cheias das bênçãos do Senhor que você seja próspero abençoado que você viva o melhor do Senhor na face da terra e que toda a tua família sirva o Deus vivo o Deus Todo-Poderoso e que o Senhor traga a existência para você o que você precisa que o Senhor toque no teu corpo com poder de cura com poder de libertação que o Senhor toque na tua alma e restaure a tua alma traga sobre a tua alma refrigério paz na tua alma que você sinta no teu espírito ser vivificado fortalecido no Senhor eu profetizo que os dons do Senhor sejam avivados em tua vida liberados para tua vida que o seu ministério seja frutífero que o seu ministério seja forte que Deus te levante da força do seu poder e que você seja ousado para anunciar o reino para se mover pelo reino para viver pelo reino para desfrutar o que o reino de Deus tem para a tua vida para a tua família que a tua família seja bendita que a tua família seja abençoada de maneira extraordinária que você seja surpreendido pelo poder de Deus e que o Espírito Santo sopre sobre ti sopre sobre ti sopre sobre ti e que sobre a tua cabeça tenha uma labareta de fogo que você tenha sonhos proféticos visões proféticas e revelações proféticas e o Senhor te visite poderosamente e que o Senhor abra as escrituras para você entender cada vez que você lê que ele te revele coisas extraordinárias que ele segue você e toda a sua família com anjos poderosos em nome de Jesus põe a mão no coração diga Senhor Jesus eu creio que tu és o filho de Deus perdoa os meus pecados escreva o meu nome no livro da vida eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido pai filho Espírito Santo entra no meu coração ensina-me a andar contigo aqui na terra para que eu possa viver contigo por toda a eternidade e nesse momento eu rejeito renego renuncio e desautorizo toda a ação satanás e seus demônios da minha vida em nome de Jesus amém profetizou? recebeu? amém agora pratique a oração profética é muito importante pode se acertar eu quero chamar aqui a frente todos os aniversariantes de outubro nós vamos cantar parabéns depois nós vamos adorar o Senhor com nossos dízimos com as nossas ofertas e nós vamos celebrar cadê? cadê? só você é gostosa? ah meu Deus não, tem bastante gente esse mês cadê o Arturo? olha lá o Arturo quem mais? que belezinha, né? glória a Deus aleluia aleluia olha quanta gente abençoada na roca vocês estão com medo de mim? só um pouquinho? ah, logo vai logo não morto não não morto não posso dar umas rosnadas não espera aí que a Rose foi pegar um negocinho pra mim amém vamos cantar parabéns espera aí está preparada aí espera que a Rose está fazendo aniversário hoje pode sentar pode sentar ela foi pegar o negocinho aniversário hoje tem também quero chamar o papai e a mamãe que onde fizeram 56 anos de casar então vem pra frente também, né? vem pra frente né? vem pra frente também vem? glória a Deus mais alguém faz aniversário em outubro? aniversário de casamento? não? aniversário de batismo? nossa mês que vem eu faço aniversário de batismo 33 anos olha que riqueza não é eu não é eu você batizou amanhã? é amanhã é eu você batizou amanhã? 16 28 de outubro 28 de outubro quantos anos? 16 anos só tem 16 anos? eu sou uma menina que belezinha eu sou uma adolescente olha, está vendo? eu sou uma adolescente vamos cantar? cadê o Arthur? está na bateria ah, está na bateria ah, tá vou liberar ele porque ele está tocando vai tocar porque ele fez também olha quanta gente bonita? eita mas os mais bonitos é de serpente eita não é eu nossa oh não é eu pra que estarmos juntos não saudarí a gente que vai a gente que vai eita que vai eita que vai pra que ir pra que ir pra que ir pra O ele é o fome Pra ele, senão? Então como é que é? É vida, é vida, é vida, é vida É bênção, é bênção, é bênção, é bênção É góia, é góia, é góia, é góia, é góia Com o ele é Tendo as suas mãos pra cá, vamos abençá-los Obrigada Jesus pela vida, Senhor, de cada um dos teus filhos Eu sei que o Senhor tem grandes coisas pra mover sobre eles Mais um ano o Senhor permitiu Que pudéssemos estar juntos diante de Ti E eles estão aqui na tua casa pra te agradecer Então traga sobre eles as bênçãos poderosas do Senhor Trazendo alegria, graça, saúde, vitória, prosperidade, paz E tudo o que eles mais precisarem Que o Senhor me dê Porque o Senhor é o Deus amoroso, zeloso e poderoso E que traz poder sobre cada um dos teus filhos Que te amam e que te buscam Amém A senhora se lembra, esse é um carinho pra você Tem um vale-presente Esse é seu Raquel que você compre de todo mundo Amados, abençoa a Raquel Que é ela que deu todos os presentes pra todo mundo Fica aí Raquel Traz Fica aí Raquel que hoje nós vamos Pode trazer Esse é o presente que a Raquel comprou Esse A Raquel comprou pra mamãe Esse é pra mamãe Isso Tudo igual Tudo igual Pode Depois se a hora e a minha só Raquel e o Júlio Tá? Que todas lembrancinhas do ano todo É eles que deram Ah, tá com nome? Então tá, tudo bem Então vou abrir essa exceção De volta Então vale-presente pra você Essa é da igreja Pra pastora Silve Amém É, ela não tem Vem Então Vou deixar a Raquel Então Porque a Raquel sabe Tá com nome Quer uma ajuda aí? Aí Quer uma ajuda aí? É a cruz Agora Não Não Não, filho Amém Vem aqui, minha querida Que Deus Abençoe vocês Podem se assentar Vamos me despedir de vocês Que vai em casa Que agora nós vamos Participar do aniversário Você não vem E que vem Vem participar conosco também Deus te abençoe Shalom